O vídeo de hoje também é meio vlog, mas é para mostrar para vocês um pouquinho de como é fazer um tour por confeitarias em Curitiba. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do roteiro Juvevé, que eu faço de manhã por docerias, cafeterias e com degustações imperdíveis. Vamos lá? Nosso tour começa aqui na Delícias de Sucre, que abre um pouquinho mais cedo para receber o grupo e apresentar um pouquinho das suas delícias. Esse aí é o chefe John Lee, ele estava apresentando um pouquinho da história da doceria. Então sempre que a gente chega numa confeitaria, eu conto um pouquinho do que eles vão encontrar, dos doces, das especialidades. E aí o proprietário, geralmente o chefe, também conta um pouco mais sobre a ideia do lugar, sobre a produção dos doces, sobre o que eles vão provar e tudo o que eles podem encontrar na vitrine, que no caso da Delícias é uma vitrine de brilhar os olhos, como vocês podem ver. E a degustação começou com uma torta de queijo brie com massa folhada, numa versão mini, mini eclair de creme brulé, outro sucesso da doceria, e também teve uma fatia de torta pucom, que foi o primeiro grande sucesso da Delícias de Sucre. Ela traz na mesma fatia bolo com massa folhada. E todo mundo que conhece pela primeira vez já fica encantado. Nossa segunda parada é no Moca Club, onde o pessoal vai fazer uma degustação de cafés. Vamos dar uma espiadinha? Aqui a degustação não é de doce, é de cafés, e melhor, cafés especiais. O grupo pôde acompanhar o preparo de quatro cafés completamente diferentes. E também deu para tirar as dúvidas com o barista e aprender um pouco mais sobre como extrair o melhor sabor dos cafés especiais. Também falamos um pouquinho sobre a roda de sabores, as sensações e os sabores que um café especial pode trazer. O Moca Club faz essas experiências com café, sempre aos sábados também. E eles têm uma loja onde a gente encontra desde o café até os utensílios, que ajudam no preparo de um excelente café especial. A terceira parada nesse dia foi na Afamiliar Confeitaria, uma das confeiterias mais clássicas e tradicionais da cidade. A Simone apresenta um pouco mais da história do lugar, apresenta todas as possibilidades da vitrine e depois vem aquela hora deliciosa que é a degustação. E não é só de doces. Aqui o pessoal prova também um mini salgado, especialidade deles, e depois um mini madrilenho e uma mini bomba. O madrilenho é um dos grandes carros-chefes da confeitaria familiar. E é um doce que a gente não encontra facilmente por aí. Nesse dia o pessoal ganhou também um mimo já antecipando a Páscoa. Última parada do tour aqui na Sotilha, uma doceria especializada em entremez e cheesecakes. A vitrine da Sotilha também é daquelas que a gente lambe com os olhos. Todos esses doces coloridos que vocês estão vendo são os entremez, que são doces de várias cores, texturas, formatos e sabores. Tudo isso no mesmo doce. E agrada muito quem gosta de doces franceses justamente por ser aqueles com menos teor de açúcar. Aqui o grupo senta para ouvir a explicação da chefe Juliana, que conta um pouquinho mais sobre como surgiu a ideia da confeitaria, o tipo de doces que eles encontram lá dentro. E claro que depois o pessoal prova esses doces no tamanho mini para fechar com chave de ouro. Tour de hoje finalizado. Vocês puderam conferir um pouquinho de como é fazer o passeio por confeitarias aqui em Curitiba. São vários roteiros e para quem se interessou, o tour ocorre geralmente aos sábados. Para você conferir a agenda é só entrar lá no Instagram, Curitidoce. Cada sábado um roteiro por uma área diferente de Curitiba. Música Música Legenda por Sônia Ruberti